Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com 4 episódios de Planet Coaster Fiquei que é fake o vídeo de Planet Coaster com a segunda temporada galera Que é esse episódio 4 E pra quem que não sabe, estamos fazendo esse parque natalino, tá? Porque estamos chegando no Natal galera Então pra eu ir bem, eu vou ver aqui os nossos funcionários Prevurei porque fiquei sem esse episódio Agora tá tudo bem E o que a gente vai fazer hoje? Como vocês sabem, o último episódio por que essa montanha russa, certo? Então eu quero nesse episódio por uma montanha russa pra criança, tá? Mas é pra isso galera Eu vou seguir um caminho aqui, tá? Eu vou passar aqui no lado com a pisca de carte, tá? Bom galera, só porque esse cara é câmera de segurança agora Vamos lá 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 Eu tô procurando aqui algum tipo de montanha russa infantil galera Tem essa caqui mais fácil que essa não tem cara não É não tem que eu consegui um mesmo Eu vou usar essa caqui mais eu vou Não pode ficar assim e colocar que tenha muita emoção galera Que eu quero só fazer uma montanha russa tipo Que seja suave galera Vai ser Não pode ficar uma montanha russa Ai, eu vou passar no craqui mais o que eu vou sair lá pra cima Mas acho que eu vou assim no herpelho se não sacai a impressão que será muita emoção galera Vai ser assim. 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 Vamos lá. 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 que eu vou colocar também mas acho que essa acabou agora que a sua volta é pincar a montanha russa que a sua volta que a sua volta que a sua volta o meu cupom floresta com natal o preço porque sabe que se eu ver o preço o preço o preço aperta o preço 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 o preço